Música Bota no chão, bota no chão Oh meu Deus, se eu não vencer direito O pé do sujeito, Deus se cobre Que nem sabe fazer a oração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não me visa mais Não me visa mais Não me visa embora Preciso mais Não me visa mais E aí